Oi queridos e queridas, bom dia! Antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer a cada um que está chegando no meu canal. Seja muito bem-vindo de coração. Quem está aqui já sabe que mora no meu coração. Não esquece de curtir, compartilhar meus vídeos. Cacatinha, Chicozinha, vocês sabem que merece. Minhas queridas, hoje o vídeo é do multiprocessador de alimentos. Eu fiz a capa pra ele, que é a Turbo Chef do Mundial. Então, eu fiz, eu inventei essa capa pra ele, ficou perfeita. Eu vou pôr ela em rip da mesa pra mim mostrar pra vocês. Olha o tanto que ficou perfeito em cima. Minhas queridas, eu primeiro, eu fiz, acho que se não for engano, meu foi a do litificador. E aí, a do litificador, eu vi dela na internet. Mas a da batedeira, eu não vi. A da batedeira foi eu que inventei. Tá aqui pra vocês verem. Eu inventei a da batedeira e coloquei esses trenzinhos, não tem. E desse multiprocessador, eu que inventei. E dessa aqui, da fritadeira elétrica, eu inventei também. Então, esses três aqui foi de cabeça que eu inventei. Minhas queridas, dá muito trabalho, porque aqui tem que dar certinho os pontos, senão não fecha. Esse ponto é ponto chefrão. Ficou perfeito. Eu já até comprei a Arlinha Amarela pra mim fazer outros desses. Agora falta o da panela de feijão, eu já comecei. E da panela de arroz, eu tô terminando a panela de feijão e vou começar a de arroz e a lá do pão. De assar pão. Esqueci o nome dele. Então, minhas queridas, eu parei um tempo de fazer crochê e vocês falaram pra mim assim, Cátia, volta a fazer crochê. Nós que quer ver vídeo de crochê, inventa. Então, minhas queridas, vocês têm que dar bastante like, porque eu dei uma paradinha. Eu falei, vocês que me pediram pra mim voltar e eu voltei, tô fazendo meus trenzinhos. Então, o bico ficou perfeito. Essa linha é a linha Malagueta. É uma linha muito bonita. Essa linha, ela é dessa cor, minhas queridas. É um vermelho bonito. Não é que é vermelho cheguei nem fraquinho. É lindo. Então, já tá formando um jogo. O outro jogo que eu vou fazer, essa flor aqui é a cataventa e a outra que eu vou fazer é a bela. Então, vocês vão ver. Eu vou fazer amarela. Vocês vão ver tanto que vai ficar chicozinho. Então, minhas queridas, essa da fritadeira foi eu que inventei. Esse foi eu que inventei. A da batedeira que eu inventei, a duritificadora, eu vi ela na internet. Então, essa daqui eu inventei. Por quê? Porque a duritificadora é diferente aqui. Aqui eu tive que fazer igual. Aqui eu tive que aumentar. Ali, aumentar. Eu desmanchei não sei quantas vezes esses três. Pra dar certinho aqui, porque se não dá certinho, fica feio. Eu vou pôr ele aqui e vou mostrar pra vocês. Então, olha, tanto que tá ficando chicozinho, minhas queridas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó, já fiz as três. Agora falta ali, ó. Então, vocês mesmo falam que eu sou muito rápida pra fazer crochê. Eu sou, minhas queridas. Deixa eu mostrar pra vocês o detalhe dele direitinho. Aqui, minhas queridas, ó. Em cima, eu coloquei esse trenzinho aqui, ó. No duritificador que eu vi na internet, não tem. Eu pus aqui esse vermelho. Ficou certinho. Aqui ficou meio assim, porque o cabo daqui é grosso. Quem tem, sabe. Aí eu fiz pra sainha pegar pra baixo do cabo, porque as que eu tenho, que eu fiz pro jogo rosa, o cabo fica pra fora. Então, essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, porque tem que fazer a sainha até dar na cinturinha. E aqui, minhas queridas, é de dois. Tem que dar dois sestinhos. Aí eu fui fazendo aqui, sempre é de cinco. Aí eu tive que diminuir, porque aqui é mais curto. Então, de cada das panelas também tá ficando lindo. Eu tenho que diminuir. Então, tem que dar sestinho, porque se você não diminuir e não dá certo aqui, aqui dá errado, ó. E vocês podem ver que os meus deu sestinho, ó. Bico com bico. Agora aqui, ó. Lado com lado. Todos meus deu sestinho. Essa aqui é a flor catavento. A linha, essa linha verde chama gramado. Essa linha aqui, igual eu falei pra vocês, é a linha malagueta. E essa aqui é a barbante cru soberana. Eu gosto de trabalhar com a barbante cru soberana, porque você vai lavando e ela vai clareando por si. Eu tenho um jogo de banheiro com a linha branca, minhas queridas, com a linha alvejada. Eu arrependi porque que eu comprei linha alvejada. Aí, vocês tá vendo que minha casinha tá toda no vermelhinho. Eu tô fazendo um jogo pra combinar. Aí, vocês podem ver que aqui ficou perfeito. Como em cima, aqui tem que dar aqui. Eu fui medindo, minhas queridas, eu medi a tampa. Eu medi aqui e fui contando. Tem que dar sestinho. E eu falar uma verdade pra vocês, eu tô amando tanto esse ponto chefrão. Que eu, minhas queridas, eu tô amando esse babado grande. Que o amarelo, eu tava pensando em fazer o amarelo de outro bico, não sei. Eu até olhei lá o amarelo, mas eu tô gostando tanto desse. Porque eu tô amando esse... Aí, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui ficou meio drobado por causa do negocinho aqui. A hora que eu fui pôr na mesa, drobou. Mas, ó, aqui de vocês verem, ó. Ficou livrinho, ó. Açainha, tá vendo? Tem que dar cestinho, ó. Ficou cestinho. Não tem um erro, minhas queridas. Eu não acho um erro aqui. Mas, é igual eu falei pra vocês. Você vai manchando, fazendo, medindo, fazendo, medindo. Porque a do litificador é de um jeito, porque ele é alto. Da batedeira já é mais baixa. Tem a fritadeira lá pra vocês verem. O da fritadeira, igual eu tinha mostrado pra vocês. A da fritadeira, minhas queridas, eu tive que ir medindo. Até que no rumo da asa, ó. Pra... Aqui, ó. Ficou no rumo da asa o babado. Que se eu fizesse por baixo, não dava certo. Aí, deu cestinha da fritadeira. Tá vendo? Ficou perfeito. Fiz isso aqui, ó. Já tinha mostrado pra vocês, né? A da batedeira, também ficou perfeito. E a do litificador, porque o litificador é mais alto. Então, cada um eu tinha que medir. Então, minhas queridas, olha o tanto que ficou chicozinho. A da... Esse aqui é multiprocessador. Eu falo... Tem vezes que eu falo errado. Olha o tanto que ele ficou chicozinho. Tá vendo? Ó, pegou na cinturinha aqui, ó. Foi na cinturinha dele. Tem que pegar na cinturinha dos eletrodomésticos. Aqui, minhas queridas. Se vocês quiserem pôr a florzinha mais no alto, vocês põem. Eu quis pôr ela mais embaixo um pouquinho. Vai doceio, tá vendo? Vai doceio do jeito que vocês querem a florzinha. Se quisesse pôr mais alto um pouquinho, põe. Mas eu gosto de pôr mais baixo. Mas aí, vocês verem. Ficou perfeito. Aí vai ficar... Ficou combinando, ó. O forro aqui da mesa, né? Eu tirei os trens da mesa pra mim. Pô. Aí vai ficar tudo vermelhinho, ó. Aí combina com o armário, que tá tudo vermelho, ó. Tá vendo? Vai ficar tudo vermelhinho. Tudo tem a do bujão, que eu fiz, mostrei pra vocês. E fica tudo vermelho, ó. Lá os outros cômodos já tá tudo vermelhinho. Aí, pra vocês verem, minhas queridas, ó. Com os quatro, tanto que já ficou bonito. Tá vendo, ó. Combina com o forro. Olha lá pra vocês verem, ó. Tanto que ficou chicosinho. Aí, minhas queridas. Agora, já tem os quatro, né? Que é a do litificador, a da batedeira planetária, a do multiprocessador e a da iFry, né? Que fala. E agora, minhas queridas. É igual eu falei. Aqui, ó. Eu pus a flor mais embaixo um pouco aqui. Tinha que pôr assim, porque aqui tem que pegar aqui pra fazer a sainha, cinturinha. Aqui, igual eu falei. Se vocês quiserem pôr a flor mais alto um tiquinho, pô, pô. Mas eu gosto de pôr mais baixo. Eu acho mais chicosinho. A daqui, teve que pôr aqui, porque é a cinturinha. Tá vendo? Tem que ir medindo. A do... Essa daqui, hoje, eu tô quase terminando. Tá ficando perfeito. Então, minhas queridas. Eu sei que tem pessoas que não gostam de crochê. Mas vai olhando meus vídeos antigos aí, pra vocês ajudar a Catinha Chicosinha. Porque a hora que eu terminar, minhas queridas, não vai ter só também... É... É... Pra que lá que eu vou fazer o último, ó. Não tem nem só vídeo de crochê, não. Vocês podem olhar aí. Tem vídeo de tudo. Mas aí, eu tô colocando, fazendo crochê. Porque muitos de vocês falam pra mim que inspira... Que eu inspiro vocês. Porque vocês gostam de ver os treinos de crochê que eu invento. Então, tem muitos vídeos aí atrás que vocês não viram ainda. Vai olhando os vídeos atrás aí. Porque não vai ter só vídeo de crochê. Mas é porque vocês estão me pedindo muito no meu Instagram, no meu Facebook, pra mim compartilhar com vocês. E dá bastante like, curtida. Porque eu vou fazer o vídeo aula pra vocês. Mas vocês tem que me ajudar também, minhas queridas. Dá bastante like pra Catinha Chicosinha. Merece. Bastante curtida. Aí tem... Aí eu faço um vídeo aula de um dia, de um. Eu faço de um. Aí eu coloco de faxina. Depois, na hora que eu terminar, eu faço do outro. Pra não ficar só crochê, crochê. Então, vocês têm que dar bastante like. Bastante curtida. Porque agora essa aqui, eu já tô terminando. Vou começar essa e essa só. Aí vocês vão ver tanto que vai ficar Chicosinha, minhas queridas. Então, não esquece da Catinha Chicosinha, não. Vocês lembram quando eu fiquei um tempo sem pôr crochê? Vocês falaram, Cátia, eu tô com saudade dos crochê seus. Faz crochê, mulher. Nós queremos ver. Porque meu jogo rosa, minhas queridas, as alcinhas dos eletrodomésticos, ficou tudo pra fora. E dessa vez, eu quis fazer tudo tampadinho pra ficar diferente. Então, vamos curtir os idinhos da Catinha Chicosinha. Vamos compartilhar, minhas queridas. Ajuda eu chegar a um milhão. Eu não esqueci do sorteio. Eu tenho que chegar a um milhão que eu vou fazer o sorteio. Vocês sabem qual é o sorteio que eu vou fazer. O sorteio não vai ficar barato. O sorteio é caro. E vocês merecem. Então, eu tenho que chegar a um milhão. Porque ninguém não fez sorteio assim do jeito que eu vou fazer, não, minhas queridas. Então, eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Pode ser de crochê. Pode ser de outra coisa também. Mas vai ter as continuações dos que eu tô fazendo, viu? Aí, ó. Tanto que ficou Chicosinha, minhas queridas. Ficou perfeito. Porque é pra quem ama rosa, né? Mas vai ter jogo amarelo também. No canal tem jogo rosa. Vocês podem olhar aí. Então, isso aqui eu tô tirando de cabeça. Minha inspiração. Então, é isso aqui eu tô tirando de cabeça. Isso aí eu tô tirando de cabeça. Obrigado.